Aplausos Sim, pra mim é gratificante demais estar representando todo o Brasil no Campeonato Pan-Americano, que quem sabe a gente consegue uma vaga lá na Itália, que é o Mundial, então é onde a gente quer também participar. O evento é muito bem organizado, os argentinos têm muito a nos ensinar, os novos brasileiros, então fiquei... me gusta muito, como dizem aqui, né? Adorei participar do campeonato, foi bem legal, a diversidade dos competidores, tudo muito legal. O mundo é muito difícil, não é verdadeira, o que é muito legal. A música é muito legal! A música é muito legal! A música é muito legal! A CIDADE NO BRASIL